Música Esse espaço Agricultura Digital faz parte do Arena Startup World, que esse ano na Feira do Empreendedor trata da transformação digital, que é um tema amplo, genérico, muitas vezes abstrato. E acabei dividindo em 16 sub-temas, inclusive o agronegócio digital. Então a ideia foi trazer uma mescla de startup, ou seja, aquelas empresas de base tecnológica que estão já operando no mercado, junto com o corporativo, a empresa Basf, e consultor de mercado para, no final dessas palestras que a gente chamou de pílulas, essas inserções de conhecimento rápido, fazer um grande painel, um agro-talking, e discutir as oportunidades, as tendências dessa área que nós já somos líderes mundiais. Música A agricultura, nós falamos que uma fazenda é uma fábrica a céu aberto, é um celeiro de inovação. E o Brasil sempre foi protagonista no agro, e sempre será. Não é à toa que nós somos exportadores dos maiores alimentos para o mundo todo. E o que a agricultura está precisando agora? Está precisando de criatividade e de pessoas diferentes para trazer soluções para problemas antigos. E é aí que vem o potencial da startup. A startup consegue trazer inovação com entrega de valor ao produtor. E consegue aí resolver diversos desafios, desde solo, a pragas e doenças, a questões climáticas, para ajudar com que o produtor consiga maior produtividade e, claro, que a gente consiga maior sustentabilidade. Música A tecnologia para o agronegócio só vem crescendo e a necessidade do produtor sempre é muito grande. A gente começou, a gente ainda é uma startup pequena e tem diversas oportunidades para o agronegócio. Consumo no mundo de alimento cresce todo dia e o produtor cada vez é apertado aí para diminuir custo e aumentar a sua produtividade. Qualquer coisa que você ajude o produtor em um desses sentidos, você já vai estar agregando valor para ele, não só para ele, também para o mundo. O SEBRAE é um grande parceiro nosso, ele abriu a porta aqui para a gente em diversos eventos, para a gente conseguir se comunicar com esse pequeno e médio produtor do setor do agronegócio. Música